Dimas, o que explica essa queda de investimento no setor de transporte público? Por que o Brasil insiste em andar na contramão e agora, neste caso, especificamente, da mobilidade urbana? Bom, e continua persistindo nesse erro, né? Quando o governo federal resolve falar em carro popular, carro popular de 70, 80 mil reais, veja, e dá incentivo para isso, claro, você tem emprego para garantir e tudo, mas é só verificar quanto foi investido em transporte público, veja os trens, metrô, enfim, aquilo que impacta a população, pode uma pessoa demorar três horas no trânsito para sair de casa, trabalhar, estudar e voltar para casa? É evidente que não. Então, ao lado da saúde que nós falamos há pouco, se você fizer uma pesquisa de satisfação da população brasileira, o transporte público impacta profundamente. Isso inviabiliza você encontrar emprego, inviabiliza você ter direito a lazer, enfim, isso você inviabiliza que o brasileiro tenha perspectiva de ir às melhores. É falta de foco social. Você vai a qualquer país da Europa, qualquer país democrático que pensa na população, investimento é no transporte público, infelizmente no Brasil não é, é transporte individual e estamos persistindo nesse erro, nesse governo novo, incentivo, a indústria mobilística, carro popular, enfim, eu acho que isso nós vamos continuar errando durante muito tempo e é uma coisa que depende de um planejamento grande. Você não muda a mobilidade? Veja, 10 anos de 2013, o que mudou até hoje? Nada, diminui os investimentos. Sim. Agora, Jéssica, se nós colocarmos no papel o preço do IPVA, o preço do seguro, o preço do combustível, até que ponto vale a pena ter um carro no Brasil? Olha, diante da lacuna do transporte público, naturalmente muitas pessoas recorrem ao transporte individual, o carro é utilizado. Na verdade, o Brasil alocou mal os seus recursos, em vez de equipar as grandes cidades com transporte público, com mobilidade urbana, na verdade, tudo foi direcionado para o carro. Nessas condições, a pessoa precisa, muitos brasileiros acabam recorrendo ao carro e ao transporte individual. Acaba pagando um preço altíssimo por isso. É um preço muito alto, é um desperdício de tempo brutal. Quando a gente compara eficiência energética, o que você gasta de energia para deslocar alguém individualmente, são toneladas de um carro para deslocar uma pessoa, muitas vezes, é um absurdo total e poluir a cidade. Então, realmente, a gente precisa alocar os recursos. Agora, isso requer, como o Dimas falou, planejamento, longo prazo. Quer dizer, no curto prazo, você faz bonito, fala, não, eu vou tirar imposto da gasolina, eu vou fazer carro popular. Isso todo mundo aplaude, na hora. Só que não é isso que vai dar um bom padrão de vida para a população brasileira.